Água de Curitiba e da região metropolitana atingiram os menores níveis da história. Com isso, dona Thaís Camargo, a chance de um rodízio um pouco mais severo é bastante grande. Pois é, Riva, o rodízio mais severo vai acontecer com 25% do nível dos reservatórios, viu? A Sanepar vai deixar as torneiras secas dois dias seguidos e apenas um com água. A Sanepar pede com urgência aí todo o apoio da população, garantem que estão fazendo o que podem para evitar o rodízio severo. Vale sempre aquelas velhas dicas, reaproveitar a água da máquina de lavar, diminuir o tempo do banho e ter isso como hábito. Até porque essa seca vai continuar até o verão, viu, de 2021. Bom, a gente está vendo aí as imagens do reservatório do Iraí, que tem o nível mais crítico. E para melhorar a situação será necessário quatro meses de chuva sem parar. Ou seja, a chuva prevista aí para os próximos dias não vai amenizar a situação. Vamos ouvir o que a Sanepar disse. Nesta semana, nós chegamos ao nível mais baixo de reservação de água nas barragens que compõem o sistema integrado da região metropolitana de Curitiba. Chegamos a 26,92%. Isso preocupa porque se nós chegarmos a 25%, seremos obrigados a acionar um novo sistema de rodízio. Se chegarmos a 25%, nós vamos implantar um sistema de rodízio que prevê dois dias de fornecimento suspenso com um dia com fornecimento de água. Isso é preocupante, mas é possível evitar. Nós trabalhamos intensamente. A Sanepar já realizou mais de 20 ações de busca de alternativas para mitigar o efeito da crise, como captação de água em fontes alternativas, em pedreiras da região metropolitana, em cavas, em parques de água, como, por exemplo, o Parque de Águas em Pinhais, e outras medidas de reestruturação da nossa rede. Vai ter que trazer cada vez mais de Piraquara, de Pinhais, onde se aflora mesmo, onde temos muitos reservatórios. Tem também que tirar lá de baixo, fazer poço artesiano, buscar no lençol freático e nos aquíferos. Vai ter que se trazer soluções cada vez mais inventivas. Por um tempo não teve investimento, agora veio a crise. E no meio da crise as soluções vão ter que aparecer. Obrigado, Thaís.